Decreto promove regularização fundiária de bairro após a atuação do Ministério Público. A atuação conjunta do Ministério Público de Mato Grosso, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Município de Juína, a 735 quilômetros de Cuiabá, resultou na assinatura do primeiro decreto de regularização fundiária da cidade, na quinta-feira, dia 11, beneficiando aproximadamente 210 famílias do bairro Loteamento Pantanal. A partir da próxima semana, os moradores serão convocados para fazer a aquisição dos lotes nos moldes da legislação municipal. Em um processo que teve início no ano de 2018, a primeira promotoria de justiça cível de Juína articulou a realização de audiências públicas e a chegada a um acordo entre o município, que havia manejado a ação de reintegração de posse da área, e os moradores que efetivamente deveriam ser atendidos pela Lei nº 13.465, barra 2017. que dispõe sobre a regularização urbana. Durante as negociações, o Ministério Público de Mato Grosso e o Poder Judiciário requereram que o município aplicasse no local o instrumento da REURB-S, que permitia a regularização da propriedade de ocupantes de áreas públicas, desde que fossem considerados como baixa renda, utilizassem-na para moradia e estivessem no local antes de 22 de dezembro de 2016, relatou o promotor de justiça Marcelo Linhares Ferreira. Com relação aos ocupantes de áreas verdes que não residiam no local, o promotor explicou que ficou acertado que seriam removidos para outros lotes e que imagens de satélites seriam utilizadas caso houvesse dúvida com relação à ocupação. Ter o documento na mão de sua casa já é uma vantagem notória, Mas, com a regularização da área, o município finalmente poderá realizar obras de infraestrutura no local, como esgotamento sanitário, água potável, luz elétrica e regularização das praças e áreas públicas anteriormente ocupadas, comemorou Marcelo Linhares Ferreira. Segundo ele, essa conquista colocará fim a casos de pessoas com deficiência que moram no local sem energia elétrica ou água. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.